Vamos à Madeira. Manu, boa noite. Boa noite. Conta-me lá, onde é que aprendeste a correr assim? Tens a outra situação, que é o que acontece com muitos dos nossos jogadores negros, que é... E um pouco com os negros por toda a parte. Nós, como precisamos da estrutura proposta, nós temos medo de impor a nossa posição em relação ao orgulho daquilo que nós somos. Temos medo de impor respeito. E não é medo. Temos receio das repercussões. Temos receio das consequências. Eu, como artista, sei que, desde sempre, como artista, um dos grandes porquês de vocês não me verem para aí é porque eu não papo grupos. O Pedro Sousa não me diria uma coisa destas se eu lhe dar a si mesmo também em sarcasmo. Ouve lá, você é um pouco racista, não é? Eu ia-lhe dizer isso em direto. Eu ia-lhe dizer isso em direto. Alguém me diz... Ouve lá, mas onde é que aprendeste a correr assim? Não me digas que é a fugir da polícia. E eu ia-lhe dizer assim... Olha, na volta você fazia parte dos polícias. Você está-me a parecer um bocadinho racista. Não precisamos te chocar. Só precisamos ali... Papau! Papau! Ok? Papau! Então? Exato. O atleta não tem culpa e percebeu-se. Mas ele, para não ser mal educado com errar nessa situação, continua a responder tranquilo. Mas ninguém sabe o que ele sentiu por dentro. Exato, Ivandro. Mas, eu aí... Só posso dizer isso. Gente, nós temos que parar de desculpar homens adultos. Sabem porquê o racismo mata? Um polícia não se pode desculpar por ter morto, ok? Alguém, só porque no momento se sentiu A, B ou C. Não é? Então, o mesmo futebolista não se pode desculpar. Ok, ficou sem reação. Mas ele ainda... Ele agora pode reagir. Ele agora pode reagir. Na hora, na hora, pode ter ficado sem reação. Sem dúvida. Nem toda a gente tem a mesma capacidade de destreza. Sem dúvida. Ok? Sem dúvida. E ele pode não ter até a capacidade de se defender a nível intelectual. Mas, agora, ele pode utilizar este momento, porque nós estamos com ele, se ele precisar, para nós fazermos alguma coisa disto. Olha, o meu desejo pessoal, neste exato momento, é que se foda. Ok? Porque eu já estou um bocadinho cansado destas brincadeiras irem para a televisão. Ah? Estas brincadeiras sempre aconteceram na televisão, mas nunca se passa nada. Desculpas. Não se pede desculpas por um acto de racismo. Racismo é punível por crime. Ok? Racismo é punível por crime. Eu quero que a desculpa do Pedro Sousa se foda um bocadinho. Se foda igualzinho a todos nós, que estamos um bocadinho fartos até aqui. Ok? Destas piadinhas, destas brincadeiras. É tudo bem na brincadeira. Eu agora vou escrever uma desculpa. Ah, não, aqui no meu canal nós não discriminamos. Se tu não discriminas, é o quê? Faz parte do treinamento de um jogador de futebol, no seu sprint, correr da polícia? A tua desculpa a mim não me diz nada. Ok? A tua desculpa a mim não me diz nada. E sabes o que é que eu disse que se foda? Porque eu posso dizer que se foda. Eu não estou preso como os artistas, eu não estou preso como os futebolistas. Porque o meu se foda ainda tem menos impacto. Porque eu posso expor este vídeo depois exposto. E quando carregá-lo, isto não é próprio para menores de 18 anos. Não, porque o comentário que o Pedro Sousa teve também não é próprio para menos de 22 anos. Então, sempre que o comentário dele não é próprio para menos de 22 anos, eu quero que a desculpa dele se foda um bocadinho. Só um coxo, só um pouco, só uma beca. Só um bocadinho, eu quero que o Pedro Sousa e a mentalidade de gente como o Pedro Sousa se foda só um bocadinho. Ok? E estou a dizer as neiras sim. Sabem porquê? Porque esta gente vem pedir desculpas. Porque o Pedro Sousa é só o desafio. A estrutura tem que penalizar o Pedro Sousa. Não chega a pedir desculpa. Não chega a pedir desculpa. E pôs, ainda para se bater que é um gajo super... Super avô... Estou super na moda, super dentro de tudo. Que no meu canal somos super, hiper, mega abertos. Ah, nem credo. Não, houve. A conversa agora não é com os homossexuais. A conversa agora não tem a ver com género. A conversa tem a ver com racismo. Ok? Fora Pedro Sousa. Por exemplo, eu encontro-me na Suíça neste exato momento. Tu, neste exato momento, estarias direto a dois passos do teu despedimento. Ok? A primeira instância. A segunda era logo aquela multa mundial que eu ia adorar-te ver levar. Eu ia adorar que fizesse em ti exemplo, como tu, quando vais ver este vídeo, se chegares a ver, provavelmente adorarias que me acontecesse qualquer coisa. Porque eu estou a dar a cara. Está tão enraizado, que vem pedir desculpa por algo que não se pede desculpa. Ah, eu quero desculpar as pessoas que se ofenderam. Ou seja, eu não estou a pedir desculpa por o que eu disse. Não estou a pedir desculpa por ter noção que é crime na televisão, em 2020. Numa altura em que os negros, não é? Não, numa altura em que está-se mundialmente a se debater sobre estas questões raciais e etc. Esta falta de sensibilidade... Pois, e o Mano Sino diz algo que é real. Se o Mano Nanu agora avançasse com um processo, porque ele tem todo o direito de... Contra o canal e contra o comentador ou apresentador ou raio que o partam. Será que os seus outros colegas o apoiariam? Ah? Eu o apoiaria. E sei que muitos Manos que estão aqui, que não têm grande poder, apoiaria. Mas será que os nossos jogadores de futebol negros em Portugal apoiariam agora o Nanu a avançar com uma moção para despedimento do Pedro Sousa? Eu curti a Boé. Pessoal, eu curti a Boé. Porque eu fui criticado no passado quando disse o Bernardo Silva, o que ele fez está errado. E houve negros... Não, não, ele é muita boa pessoa e não sei o que. Pessoal, nós não estamos na missa e eu não sou o padre. A confissão é mais à esquerda. Ok? As tuas intenções é mais à direita. Existem leis. Na televisão, tu não podes fazer isso. Não podes fazer isso. E o que é que fizeram ao Bernardo Silva? Multa logo. Ok? Multa logo. Então, ok. Os nossos jogadores negros estão presos porque os agentes são brancos, os managers são brancos e se a estrutura apoia estas coisas, obviamente fica complicado. E imagina, um jogador em ascensão, se de repente já está já em choques com a malta e etc. É complicado. Epá, mas... Oiçam lá, meus amigos jogadores da bola, negros. Eu estou à espera que vocês, um destes dias, mostrem em que lugar estão. Mostrem em que lugar estão. Os desportistas negros em Portugal têm de falar. Ah, vocês não veem o LeBron James e outro people, o Balotelli e etc. Ah, vocês não veem o que eles fazem? Pessoal, quanto é que é preciso para sustentar a tua família? Uma família normal em Portugal, com ordenado mínimo, não tem conseguido. Mas estão a viver. Estão a viver. Então, quanto é que eu preciso para sustentar a minha família? 5 mil euros ao mês? 10 mil euros ao mês? Não! A maior parte destes gajos ganham imenso dinheiro. Então, no final do dia, eu digo, qual é o medo de perder só um bocadinho desse... Só um coche desse dinheiro. Só uma beca. Só uma beca. E isso falando na sequência que se o Nanu avançasse agora com uma moção e precisasse do apoio dos outros jogadores. Perder uma beca de guita Perder uma beca de guita pela integridade Tu sendo negro Perder uma beca de guita para te impores com orgulho Ok? Uma beca de guita para que os teus filhos te vejam com dignidade Porque, olha só lá O filho do negro é um negro Se o pai do miúdo vai à televisão Oh, acontecem as coisas que acontecem e o pai não se impõe Como é que o miúdo vai se impor? Hã? Qual é a mensagem que nós estamos a passar para a próxima geração? Qual é a mensagem? Porque eu já vejo isto há demasiado tempo Exato, o Marega não papou os gajos Mas a cena também não foi para... Vocês viram a multa que foi dada com o caso do Marega? A palhaçada que em Portugal cada vez cada vez que esse que esse tipo de coisas acontecem Hã? Exatamente como o Pablo o meu mano aí está a dizer O que mudou depois do Marega? Nada Pessoal a falta de sensibilidade do Tuguinha porque o Pedro Sousa teve uma resposta do Tuguinha o Tuguinha o Tuguinha o o o o Tecane mesmo o Tuguinha Tuga Tuga dos Tugas é o que eu costumo dizer Tuga dos Tugas a Tuga dos Tugas não é a Tuga dos jovens a Tuga hã? tem uma dinâmica de uma nação interracial eu não estou a falar dessa Tuga que nós jovens brancos e pretos hã? e negros pretos na vossa versão estamos a querer empurrar para a frente que é a Tuga com que é a Tuga que troca a cultura que é a Tuga porque existe essa vontade mas na estrutura não há uma educação não há uma moção de campanha e de real punição hã? de situações como esse esse boneco do Pedro Sousa já não basta termos um partido obviamente racista em Portugal que se queixou de manifestações contra o racismo depois disso fazer uma manifestação sendo eles um partido de direita óbvio nazi óbvio irem para a rua se manifestarem que em Portugal não há racismo mas que palhaçada é essa meu? eu quero que tu tenhas a liberdade de ser racista à vontade ok? dentro da tua casa com o teu people ok? porque o meu problema não é tu seres racista o meu problema é usares a televisão para dizeres um jovem ouve lá mas como é que onde é que tu aprendeste a correr assim tão rápido não me digas que é fugir da polícia ok? ouçam bem brancos racistas porque há muitos brancos fixos e aliás a maior parte dos brancos são fixos o problema é quando tens um grupinho de brancos que são racistas que estão no poder e que conseguem movimentar a sociedade de forma a discriminarem outros por causa da sua mesquinice da sua hipocrisia não é? então a minha cena é aos brancos que são racistas porque uma grande parte não é simplesmente estão num sistema desenhado dessa forma tanto que até eles são vítimas do próprio sistema porque a educação que lhes é dada é completamente mentira por isso é que depois comportam de certa forma para os brancos que são assumidamente racistas deixa que vos digo uma cena ser racista é como quem gosta de comer feijão se é uma cena tua é uma cena tua agora quem não come feijão não tem que comer feijão ok mas tu ficas na tua cena ser racista longe das redes sociais longe da comunicação social longe dos órgãos do Estado longe da política longe da educação ser racista longe das áreas onde operam outras pessoas vai ser racista para a montanha ou vai ser racista lá para a caverna ok para a gruta pode ser racista pode ser olha vais arranjas uma cabana uma casinha pau 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 ficas e depois lá uma tabuleta eu sou racista ok eu não gosto de pretos we good tens todo o direito de não gostares de pretos fantástico o meu problema não é que tu não gostares de pretos o meu problema é usares isso como privilégio e como uma estrutura por trás que não te pune por cometeres um crime porque racismo é crime racismo não é uma opinião racismo é um sentimento racismo é um sistema e racismo é crime ok vai ermitar lá para as montanhas do que te parta e ser racista para lá mas as tuas desculpas nós queremos que se foda ok repito uma maior parte dos brancos vivem deste sistema supremacia privilégio não foram eles que criaram esse sistema estão vivendo o privilégio que esse sistema é um problema não é um problema